Pega! Pega! Bora! Pula! Pega! Vamos! Vai! Hum! Caralho! Pega! Vamos! Vai lá! Vai lá! Bora! Bora! Vai! 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 Vai lá! Vai lá! Bora! Eu! Eu! Calma! Calma! Glória! Tem! Trabalho! Trabalho! Calma aí! Vai! Passa lá! Bênia! Calma! 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 Pega, vai! Ferô, menô! Ferô, menô! Deu. Vai. Trabalha, trabalha. Trabalha, bola. Bola, Anderson. Estou ganhando o Senado. Vai, vai, vai. Boa, vem. Vai. Calma que está ótimo. Ih, que legal. Vai, isso. Bom, Tati, vem. Vem pro jogo. Deu? Calma, calma. Bora pro jogo, vem. Segunda. Trabalha. Bora, bora, vamos pro jogo. Calma, calma, calma. Vai, vai. Porra. Ai. Puta que eu parei dele. Pega. Bora, funciona. Vai, vai. Bora. Boa, boa, Diego. Boa. Vai vir, Diego. Vai vir. Eu, eu, eu. Calma. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai lá. Pode, vai, pode, pode. Pode, vai, vamos. Aí, tuas. Calma, calma. Guardou. Vai, vai, calma. Vem dele. Legal. Isso, legal. Não é isso, pô. É que calma, pô. Excelente. – Inha. Vamos.